E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera, estamos aqui pra fazer Building Loop Lipão, que porra é essa Building Loop? É o seguinte galera, tá ligado aquela sequência Loop mais o Aride Que a gente usa a parede de um trédio pra fazer o Aride Então galera, é isso mesmo, a gente vai fazer um Loop Depois usar a parede do trédio pra fazer o Aride cabuloso E estou aqui com o meu Adder Olha só a cor desse meu Adder, eu acho muito foda mesmo É a cor do Comando, pra quem quiser saber É uma cor que eu escolhi lá dentro do site da Social Club mesmo E vamos que vamos ver aqui como que é o bagulinho WTF, caraca moleque, tem uma rampa aqui que nos leva pra cima no topo do prédio Vamos se manter aqui tranquilão, a galera está com sangue nos olhos A pista aqui está bem molhada por sinal Caraca velho, é um sabão aqui pra gente frear Porque a pista está molhada Aí ó, olha só velho, desliza mesmo, aqui está um sabão velho Beleza, o giro lindo e eu estamos aqui na liderança Nossa, o cara colocou até uma caçamba de um caminhão ali velho Pra sinalizar bem certinho Beleza, eu acho que só a gente fazer aqui essa pequena volta aqui Eu acho que vai ser um minutinho e pouco Nossa maluco, bati aqui que foi lindo Que a gente já faz aquela rampinha pra subir no topo do prédio Fazendo aquele warride sinistro Passamos aqui, eu vou fazer um giro do gingado de capoeira, quer ver? Olha aqui moleque, olha só o gingado de capoeira aqui Show de bola malandrão, vamos lá, vamos lá, vamos lá lipão Show de bola maluco, show de bola Nossa maluco, o que é isso malandrão? Olha só, olha só Caraca moleque doido Você viu o que eu fiz ali velho? Eu consegui ficar paradinho bem em cima daquela Dessa entrada ali velho, em cima do teto ali do Richard Aquele teatro ali do Michael Caraca moleque, agora eu posso dizer que eu fiz um gingado de capoeira Aqui de capoeirista, like a Fast and Furious Mas calma lá, eu perdi algumas posições Mas quando chegar naquela rampinha lá A gente vai mostrar quem que emana no Paraná e Paraná Aqui das linguiças, meu filho Vamos aqui, freiei Fiz a corvinha ali acentuada Agora aqui se preparar 1, 2, 3, 4, 5 mil 1, 2, 3, olha lipão Molecão, pegue o checkpoint Show de bola maluco Pegou o checkpoint, eu vou dar aquela viradinha de lado aqui Isso aí, já peguei aqui Nossa, maluco, tá faltando um pedaço do All Ride ali Pra fazer do looping Nossa, malandrão Cai aqui, vamos lá Que isso, maluco? What the fuck? Vai lá, lipão Nossa, o checkpoint tá nas alturas Não vou conseguir pegar Filha da puta, velho Ali vai ser obrigatório a gente fazer um tiro ao alvo, galera Vai ser looping mais All Ride do tiro ao alvo Porque é obrigatório tá fazendo tiro ao alvo Pra pegar ali o checkpoint Vamos lá, moleque Senão a gente não pega Nem fudendo, maluco Caralho, vai ser foda pra porra isso aqui, hein, velho Vamos aqui, show de bola Nossa, já teve uma galera que conseguiu terminar, velho What the fuck? Vamos aqui, show de bola, maladrão Olha aqui, bem retinho Que isso, agora eu vou pegar o checkpoint, mano Agora eu vou pegar Já é, já é, maluco, ó Que isso Tirou o alvo cabuloso aqui Muito show de bola mesmo Ali você tem que encaixar bem certinho É, o All Ride primeiramente, né Depois você pega aquela rampinha E já cai bem certinho aqui Tirou ao alvo Like a Fast and Furious Deixa eu ver quantos checkpoints faltam É, faltam poucos checkpoints Deixa eu abrir aqui É, faltam bem poucos checkpoints Se eu soubesse Teria colocado duas voltas, né Mas qualquer coisa a gente faz Aquele RPT é com o monstro mesmo E aí, maladrão, beleza? O cara tá com os olhos ali, mano Atrás de mim Sai pra lá, maluco Sai pra lá Que o Lipão quer ficar aqui bem tranquilo Não freiei Bem suave ali Freiei Vou passar, velho Vou passar Valeu Show de bola, malandrão Galera, muito louco essa corrida aqui O All Ride mais looping do tiro ao alvo Eu nunca tinha feito um Que o checkpoint estava literalmente nas alturas Pra você estar pegando Então achei muito louco mesmo, galera Quer um RPT com o básico? Então fica ligado que a gente já volta, malandrão Surprise! Vamos lá Eu vou pegar o XF, ó Boa, boa escolha, Lipão Peguei o XF Vou dar uma fumadinha aqui com o meu El Bigodon E galera, é o seguinte Eu acho que vocês Não sei se vocês estão notando Mas a minha voz tá um pouquinho rouca, tá ligado? Eu tenho que forçar bastante a voz Porque eu acabei ficando doente, velho Eu acabei ficando um pouco gripado Com a garganta um pouquinho irritada Inclusive eu tô tomando alguns remédios aqui Então eu tô com bastante dor de garganta mesmo Então eu tô um pouco rouco Então se vocês notarem alguma diferença na minha voz Esse é o motivo, tá ligado? Hoje eu tô mais tranquilo Quem sabe amanhã eu possa ficar pior ainda Já pensou, mano? Eu vou limpar pra ficar sem voz aqui, malandrão Então se a minha voz ficar um pouquinho diferente aí Esse é o motivo, beleza? Porque tá ligado que agora no verão aqui Essas mudanças de temperatura Principalmente aqui na minha região aqui, velho É foda, tá ligado? Fica quente, fica frio Aí chove, velho Ar-condicionado Aí o bagulho, né? Não tem gente que resiste, né? A esses ataques aí da maldita garganta Mas vamos lá e vamos que vamos Que o nosso XF A galerinha tá ali a milhão também A maioria pegou o XF Antes poucas pessoas pegaram o Adder Mas eu acho que eu me dei bem ainda Né? O nosso Adderzinho Mas o XF, velho Pra fazer um building looping desse aqui, velho É uma batatinha Aqui antes eu fiz o nosso gingado E o Master de capoeira Agora eu não vou fazer Agora eu fui certinho, ó Fiz aqui bem certinho Olha só, velho Olha só o XF espelhado Que isso, maluco Cai bem certinho aqui em cima do checkpoint Show de bola Tô em segundão Aquele XF que tá na minha frente ali Já vai espanar a batatinha E aí o Libão vai tá passando ele Show de bola Passei em cima de algumas placas Fazer uma franhadinha básica E agora aqui, mano, ó Só acelerar tranquilão Chegar naquele loopingzinho Fazer de prima aquele bagulho Igual quando os caras Não tem malandrão E vamos aqui, vamos aqui Com o nosso El Bigodon Show Agora sim, mano Eu vou me preparar aqui Pra fazer o looping Nossa, tá em cima No topo desse prédio Eu nem sei qual prédio Que é esse daqui Vamos ali Nossa, não vou pegar Quer ver? Beleza, peguei o checkpoint Não vou pegar o segundo Igual antes Que eu já consegui virar De ladinho ali o Adder Só que já restaura aqui, malandrão Show de bola Show de bola Aqui que vai mostrar Nossas profissionalidades aqui, maluco Aqui que mostra Se o cara é bom mesmo ou não Vamos lá, Lipão Uh, moleque doido Passa de prima esse bagulho aqui Vai lá, Lipão Show de bola, maluco Nossa, velho Quando o cara é pró Não tem malandrão Não escapota mais ombreca Olha isso Que coisa linda Não escapota mais ombreca, galera Fiz ali, ó Uma capotada monstra ali E não brequei, velho Não brequei porque os prós Não podem brecar não, meu filho Show de bola Agora é só fazer aqui Essa voltinha nessa quadra aqui E já vou terminar, velho Que lindo Consegui passar de prima ali o bagulho Agora sim Eu unei aqui nesse Nessa sequência de looping Mais War Ride Ah, não, velho Caraca, moleque Eu vou perder Eu vou perder, malandrão Caraca, velho Eu vou perder Show de bola, malandrão Nossa Pegou um fio de cabelo ali O Lipão não perde ainda a corrida ali Quase que eu capotei Mas não brequei, beleza? E, galera Quem participou da corrida Foi o... Deixa eu falar o nome aqui da galera O Arduino O Caio Melo O Gabrielzinho O Gamer Léo Arais O Vitor Cassimiro O Dejom Vitor E o Gui Romani Galera, então isso daí Espero que vocês tenham curtido O Lipão Arai vai tomar um suquinho básico De maracujá Pra ver se já fica aqui, ó A milhão mesmo Então se você curtiu o vídeo Deixa aquele joinha com estilo lá É só você clicar ali no polegarzinho pra cima Que cada like que você dá Faz toda a diferença também Favoreita o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui!